Os problemas na vida de José Raposo, de 59 anos, e Sara Barradas, 32, continuam. Segundo a revista Flash, o casal está a atravessar um período negro da relação, que começou em 2020 quando a mãe da atriz, Feliz Bela Dias, foi presa por burlas e que parece não ter fim. A vida do casal mudou radicalmente desde então. Além da filha que tem em comum, Lua, de 3 anos, passaram também a sustentar as duas irmãs de Sara, Iris, 6, e Bárbara, 24, e a avó desta, que estavam a cargo de Feliz Bela. De um dia para o outro, de 3, passaram a ser 6. Ninguém estava a contar com essa mudança e é normal que a relação se ressinta. A carga psicológica é maior, diz uma fonte citada pela TV Guia. Esta fonte garante que o ator sempre esteve ao lado da companheira em tudo, mas desde as burlas da mãe de Sara, algo mudou. Não nos podemos esquecer de que o Zé foi uma das pessoas lesadas pela Feliz Bela, foi burlado. Claro que assume que a Sara não tem culpa dos atos da mãe, mas há coisas que não voltaram a ser as mesmas. Ele é uma pessoa muito genuína, que confia em toda a gente e isto foi um duro golpe. E como se não bastasse ter sido ele próprio, alvo de um golpe da sogra, as burlas levaram por arrasto outras pessoas que lhe são queridas. Feliz Bela Dias enganou também a falecida atriz Maria João Abreu e o irmão de José Raposo. Inventou um contacto num banco para dizer que tinha acesso a negócios imobiliários vantajosos. Com isso, levou o núcleo de pessoas mais próximas a investir, sem que o negócio fosse concretizado ou o dinheiro devolvido. Para dar credibilidade, a agora recusa garantia ter sido também elaborulada pelo conhecimento que tinha no banco. No entanto, o esquema acabou por ser desmantelado e em tribunal ficou provada a culpa da mãe de Sara, que agia em coluio com o marido, pai da filha mais nova. Foi condenada a sete anos de prisão efetiva, que cumpre na cadeia de tires. Se até às burlas de Feliz Bela a família de José Raposo se mostrava unida e se esforçava por aceitar Sara no clã, a verdade é que é um antes e um depois desse momento. De repente, os filhos mais velhos do ator em comum com Maria João Abreu cortaram com a atriz, assim como o irmão e a mãe deste. Em causa está, além das mentiras de Feliz Bela, a postura de Sara Barradas, que a família considerou reprovável. Era de esperar que ela tivesse pedido desculpas, tido uma palavra para com a família, mas nada disso aconteceu. E essa atitude caiu mal, diz a mesma fonte à TV Guia. Pelo contrário, a família continua a manter uma excelente relação com a mãe e a irmã de Maria João Abreu que, ao contrário de Sara, são presença constante na casa do clã e até mesmo em datas das quais a atriz não faz parte, como o Natal. Tchau. Tchau. Tchau.